Shalom, shalom, bom dia! Hoje é o dia que o Senhor fez pra você, pra você se alegrar na presença dEle. Dia de milagres, todos os dias é a oportunidade de viver um milagre, porque Ele é a nossa fonte. Aliás, nós vamos ler esse versículo hoje. Hoje eu gosto muito de ouvir Paulo, não sei se é porque eu tenho um temperamento parecido com o dEle, mas eu gosto muito de ouvir o que Deus colocou na boca de Paulo. E em um momento de extrema dificuldade, ele escreveu o seguinte, essa experiência, porque ele foi orar pra Deus pra tirar o espinho na carne que ele tinha. E a resposta do Senhor Jesus pra ele é o que nós vamos ler. Está escrito aqui, em 2 Coríntios 12, a partir do versículo 8. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E depois, Paulo lhe diz o que é a fraqueza pra ele, porque ele está falando que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E depois, em seguida, ele fala o que é a fraqueza. No versículo 10, ele diz que a fraqueza é, são as privações, a perseguição, a angústia, tudo que ele estava vivendo por amor a Cristo. Paulo estava em missão, sempre. Como apóstolo do Senhor, ele vivia todo tipo de adversidade. Falta de dinheiro, falta de, muitas vezes, de um amigo do lado dele. Privações. Quando ele fala de privações, são faltas. Tudo estava faltando. E agora estava faltando também, porque alguns teóricos dizem que esse espinho na carne, alguns dizem que é uma pessoa que sempre estava perseguindo ou trazendo tristeza pra vida de Paulo. E outros dizem que era um problema nos olhos que Paulo tinha. Não importa qual era o problema, mas esse problema, ele queria ficar livre desse problema. Quem não quer? E o Senhor disse, Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Na doença, ele estava falando pra Paulo em outras palavras, na doença eu sou a cura. E enquanto a cura não acontece, eu sou o teu sustento, eu sou o teu amparo, eu sou tudo aquilo que você precisa. A graça de Deus é muito difícil de definir, porque muitas pessoas definem graça. Bom, eu vou dar uma definição. Graça, favor desmerecido de Deus. Pronto, então, o favor de Deus, quando o anjo chegou pra Maria e disse, bem-aventurada, você é favorecida. Favor de Deus é algo que eu oro. Eu oro pra minha vida. O favor de Deus diante dos homens, o favor de Deus diante de todas as circunstâncias, é você ser tocado. O favor de Deus é você ser tocado como a rainha Esther. E aonde ninguém entra, você entra. Aonde ninguém é ouvido, você é ouvido. Esse é o favor de Deus, é a bênção de Deus, é o poder de Deus te favorecendo, porque você é um filho amado de Deus. Então, Paulo entendeu. Tudo bem, eu tô com um problema, mas eu tenho o favor de Deus, eu tenho a graça de Deus, eu tenho a presença de Deus. E com a presença de Deus, eu salto muralhas, eu passo pelo meio de um esquadrão. E falou, isso foi Davi, não foi Paulo. Mas eu tô dizendo que era Esther. Esta é a linha de impedimento. É como Moisés. Moisés, ter o favor de Deus, não é não passar pelo mar vermelho. É saber que tem o mar vermelho, e o mar vermelho vai abrir. Ter a graça e o favor de Deus, não é chegar perto de Jericó, e dizer, não, agora Deus colocou uma seca aqui no Jordão, vou passar tranquilo. Não, é viver o que Josué viveu. O Jordão transbordando, e Deus abre o Jordão. Eu não sei se o teu problema é do tamanho de um mar vermelho, o tamanho de um Jordão, ou do tamanho de um sofrimento como o de Paulo. Eu só sei de uma coisa, que Deus é maior do que todos esses problemas. Deus é maior do que toda angústia que você possa estar vivendo hoje. Toda tristeza que você está vivendo neste momento. E eu gosto também de um versículo no Salmo 87. É um único versículo que eu quero ler com você. No versículo 7, Salmo 87, 7. Quando o salmista diz, ele diz assim, Todos os cantores, saltando de alegria, dirão, Todas as minhas fontes estão em ti. Esses cantores não falaram de qualquer forma. Eles estavam alegres, saltando de alegria, dizendo, todas as minhas fontes estão em ti. Que tipo de fonte? A fonte da alegria, a fonte da paz, a fonte da cura, a fonte da força, a fonte da vida. Ele é a nossa fonte. O que você está precisando hoje? Ele é a fonte da sua vida. Ele é suficiente. Sabe, tudo pode faltar. Minha mãe dizia, ela usava uma expressão, Pode ir embora os anéis, mas ficam os dedos. Ela falava isso para nos encorajar. Porque o meu pai tinha entrado em falência e nós tínhamos perdido tudo. Nós perdemos, eu não sei se você, eu espero que você nunca tenha vivido isso, mas eu era muito pequenininha. E quando eu vi o oficial de justiça entrar na minha casa, e a gente não poder mais entrar na nossa casa, toda a minha história, tudo que era meu, ficou para trás. E, de repente, eu tive que morar de favor na casa do meu tio. Só que essa casa, ela tinha, era mais fácil eu falar o que não tinha do que eu falar o que tinha. Porque se eu falar o que essa casa tinha, eu só vou te falar de coisa ruim. Eu vou falar que chovia na cozinha, tantas goteiras que tinha, era um único quarto para cinco filhos, um único banheiro para toda a família, mas isso não é um problema, graças a Deus que tem banheiro, graças a Deus que tem quarto. Mas a casa estava em ruínas. Tanto que depois nós tivemos que sair, bombeiros tiveram que nos tirar dessa casa, porque ela estava com risco de cair diante de uma grande chuva. Parecia que a gente tinha perdido segurança, amigos, tínhamos perdido tudo, mas nós não tínhamos perdido Deus. Nós não tínhamos perdido a graça e o favor de Deus, que nos tirou deste meio, desta angústia, desta privação. Como Paulo disse, privação, estava faltando tudo. E a minha mãe se levantou, ela ainda não conhecia, ela era uma mulher de muita fé, mas não conhecia a Bíblia, porque naquele momento, o Evangelho ainda não tinha sido anunciado para nós. Mas uma mulher de fé, ela se levantou no meio da angústia e disse, os anéis foram, mas ficou, ficaram os dedos. Então vamos crer, vamos orar, Deus vai nos tirar dessa situação. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo essa situação como um, como eu poderia dizer para você, foi um degrau para a gente subir, todos nós, os cinco filhos. Aprendemos que pode faltar comida, mas não falta o favor e a graça de Deus. E de repente a comida, ela aparece. Minha mãe sempre aparecia com a comida, a geladeira ficava vazia o tempo todo. Na hora da gente comer, sempre a comida, ela vinha. Era o favor e a graça de Deus. Então, tudo que falta aqui na terra, Deus, a fonte de Deus é no céu. A fonte de Deus não é aqui na terra. Na terra falta paz, na terra falta alegria, na terra falta amigos, mas o Senhor, Ele é o teu amigo, Ele é a tua provisão, Ele é a tua alegria, Ele é a tua paz, Ele é a tua força. Por isso, neste momento, nós vamos orar juntos. E eu quero te convidar a compartilhar essa oração com alguém. E quando você compartilhar, diga assim, o Senhor é suficiente. Pode faltar tudo, mas o Senhor está com você e Ele é suficiente. O poder de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente. E no lugar de problemas, você vai ter testemunhos para contar. Eu sei o que você está escrevendo agora aqui, nos comentários. Vai ser o seu testemunho, porque o Senhor é suficiente. A graça de Deus te basta. E Ele é a fonte de tudo aquilo que você precisa. Vamos orar neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, ah, como é bom dizer como Paulo, que a tua graça nos basta. Ah, como é bom. Aliás, essa frase foi o Senhor mesmo que disse para Paulo. Paulo pegou essa frase. E ele viveu. Não deixou só como uma frase, mas ele viveu. Ele viveu o extraordinário de Deus. Ah, Senhor, em todas as circunstâncias, todos puderam olhar para a vida de Paulo e ver o socorro de Deus. E eu quero declarar o socorro de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que está faltando hoje. Eu não sei o que falta na sua vida, mas na autoridade do nome de Jesus, a graça de Deus, ela se aperfeiçoe na fraqueza que você está vivendo, na perseguição, na angústia, na tristeza, nas dívidas, o que você precisar. É o toque de Deus hoje na sua vida. Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor responde a oração do aflito. Por isso, nós queremos todos juntos, de mãos dadas, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente, te agradecemos pelo teu socorro e pela tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até daqui a pouco, porque eu não sei se você sabe, mas às 18 horas tem vídeo, todos os dias tem podcast, tem ao vivo, tem temas, tudo para você crescer espiritualmente. E também te convido a deixar o teu like, porque faz toda a diferença e esta palavra vai chegar, com certeza, na vida de muitas pessoas. Até daqui a pouquinho, às 18 horas, no nosso vídeo, que é para te abençoar.